Vai no baile, faz com as amigas Essa maldinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile, faz com as amigas Olha o que ela faz no baile, faz com as amigas É muito esforço e quando mexe com ela, não É muito esforço e quando brinca com ela, não Olha o que ela faz, olha o que ela faz Hoje um monte deu papo, ela não quis nem ver Quero te moto, os carros, querem xingar pro roteiro Brisou pra minha XJ, que olhou pra minha CV Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Que eu tô de harmonia Que eu tô de meota, que eu tô da minha divota Que eu tô da meota, que eu tô da minha divota Que eu tô da minha divota, que eu tô da minha divota Que eu tô da minha divota, que eu tô da minha divota A Ludmilla que tá cantando e eu pergunto isso o tempo inteiro Abre a boca e dá um gritinho e somente ficar solteiro Namorar pra quê? Prefiro ficar solteiro que eu sei que eu tô querendo Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro dar solteiro E quando a pessoa chega e fala assim pra você Ah, eu não tô a fim de se namorar mais Eu quero que o chefe Aí você fica linda, gostosa A mais maravilhosa do baile Aí ele chega querendo voltar Aí você tem que natar Tô bonito, né? Quero um doso pé Tô bonito, né? Quero um doso pé Tô bonito, né? É com o doso pé Tô bonito, né? É com o doso pé Chanaína Chanaína Isso, né? Eu senti impressionante Eu vou chamar de novo, hein? Chanaína Chanaína Gente, eu vou pra dar nem risco Chanaína Gente, eu vou pra dar nem risco Oh, Chanaína Eu vou pra dar nem risco Eu vou pra dar nem risco Barra de tão, tão Barra de tão, tão Barra de tão, tão, tão Barra de tão, tão Barra de tão, tão, tão Se interrompe, essa é clara Eu vou te criticar Faz de Parabéns Vai Marra de tão, tão, tão Barra de tão, tão Por essa é clara Serra Vem Serra Vem Então, sarra Então, sarra Abolê o chão Eu adoro essa muscula Você cantar Então, sarra Então, sarra O popozão É isso? É isso? É isso, é isso Vai Então, sarra Então sarra, agora é o chão, chão, chão Agora então sarra, então sarra O popozão, o popozão é o meu amor Oi, Yuri Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Eu perdi uma chance, até do rosto Mas você só vence não Mas você só vence não Mas eu já passou e fiz essa canção Uma cativeria não, e vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno, e não adianta chorar Uma cativeria não, e vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno, e não adianta chorar Não, 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 e não adianta chorar Vou te fazer uma pergunta Olha, não fica com vergonha Não, 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 não. E foi a luz de mila que falou Pra toda mulher Quando eu falar tudo piranha Você responde, para o piranha Tudo piranha, tudo piranha Tudo piranha, tudo piranha Tudo piranha, tudo piranha Tudo piranha, tudo piranha Mas olha só Só quem pode chamar a gente de piranha São as nossas amigas, tá? Porque a gente é solteira Pode ficar no que a gente quiser Vamos mandar uma história rápida De um casal de amigos meus Eles demoravam há muito tempo E toda vez que eles brilhavam O cara sempre ia pra balada E a garota ficava em casa chorando Até que uma amiga pessoa Sabe aquelas amigas farrentas, vendo? Amiga hoje que tem churrasco Que não sei quem Solando pra mim buscar a gente E vai ser maravilhoso E essas amigas farrentas, elas estão indo E a amiga deu um CD pra ela Cujo nome era A danada sou eu E aí ela botou o CD pra tocar Aí começou Cheguei Cheguei chegando pra cruzada Boa Tcham, tcham 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 A segunda música do CD era Uma taça de xandó Quando ele andou Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham A terceira música era Quem é Que só de regola Te enlouqueceu Quem é Quem é Quem é A danada sou eu A quarta música era Caça E caçador Quem fez essa música foi eu, essa letra foi minha Estava naquela época que eu ia entrar na bad Mas o meu espírito de danada falou Sai daí que esse meu lugar, vem minha Fui lá e fiz uma música O nome da música é Caça e Caçador E a música diz o seguinte